E aí pessoal, o inverno está aí, a umidade no ar, as impressões saem borradas, com qualidade baixa, já levou a impressora para conserto, não é a impressora. Vou te dar uma dica aí de como resolver isso aí. Este desumidificador de papéis vai resolver isso aí, o papel vai ser sequinho, a impressão vai ficar perfeita. Ele serve para qualquer tipo de tamanho de papel, a impressão de papel sulfite ou sublimático vai ter uma excelente qualidade, ideal para impressões de alto de tinta e laser. Possui um baixo consumo de energia, ele é compacto, tem um botãozinho de liga e desliga ali, e tu vai ter excelente qualidade de impressão a partir de agora.